assista aqui o vídeo do boné de primeira linha da mcd é o seguinte eu estou gravando aqui agora um boné tracker da mcd ele é todo preto com a aba na frente e a redinha na cor preta e é o seguinte esse boné aqui ele tem o símbolo da mcd de borracha com silicone algumas pessoas chamam de borracha dão o nome de borracha siliconada borracha com silicone como vocês podem ver aqui ó nas cores preto cinza e branco preto cinza escuro e branco e tem os símbolos da mcd no próprio dentro da do próprio símbolo aqui né como vocês podem ver aqui e é bem alto relevo tá esse símbolo da mcd é bem alto relevo de borracha né bem alto relevo e como vocês podem ver a pontinha dele ó bem no centro da bem no centro do boné aqui ó tem a costura aqui ó a divisão então boné de excelente qualidade que é de primeira linha né fabricado pelo fabricante autentic hats que inclusive eu sempre mostro já mostrei outros modelos desse fabricante que ele tem bastante espuma na aba e também na parte frontal interna do boné como vocês podem ver aqui ó essa aba é bem grossa a espessura da aba é bem grossa porque tem bastante espuma ela fica grossa e alta né e bem fofa e tem várias linhas aqui as costuras da linha são oito oito linhas bem feitas bem feito né o boné bem feito perfeito é boné de primeira linha para quem já conhece já conhece essa marca aqui esse fabricante sabe que é boné de primeira linha boné de qualidade boné top e esse boné esse fabricante coloca nesses boné sempre esse adesivinho aqui ó ó escrito autentic hats que é destacável você pode pode destacar não ficar marcado de cola tá pode ver que está limpinho ó não fica aquela sujeira de cola aí você pode tirar e jogar fora normalmente as pessoas tiram porque esse adesivo é bem fininho ele não cola não fica bem colado aqui né não segura bem a cola mas caso você queira usar né tem pessoas que gostam de usar com o adesivo na aba e um detalhe esse boné aqui mas um detalhe bem mais importante é a espuma frontal interna esses bonés de primeira linha desse fabricante em particular do autentic hats tem etiqueta aqui ó autentic hats é o seguinte esse autentic hats fabricante ele coloca uma espessura de a camada de espuma na parte frontal interna bem grossa de excelente qualidade então quando você aperta o boné você tenta amassar ele não amassa vocês podem ver ó é os aperto o dedo aqui ele volta aperta ele volta volta normal sempre firme né sempre armado né essa parte frontal do boné inclusive falar em armado e firme esses bonés desse fabricante autentic hats costuma fabricar com um boné com aba a quadrada e essa parte aqui ó bem reta assim ó como vocês podem ver aqui ó bem reta é um detalhe que esqueci de mostrar e falar em outros vídeos os bonés porque temos moda de truque de redinha que eles fazem essa parte aqui frontal curvada bem curva né esse aqui em particular esse fabricante discussão fazer assim ó reto mais reta essa parte frontal do boné e do lado esquerdo aqui tem um bordado em alto relevo com as letras as iniciais da marca mcd né tá escrito aqui na cor branca né mcd bordado alto relevo como vocês podem ver aqui ó mcd e a redinha na cor preta como eu falei né frente preta a aba e as redinha preta aqui tem um papelão aqui embaixo depois vocês tiram e joga fora né vem sempre o papelão aqui na parte interna aí você tira o papelão e joga fora é o seguinte esse boné aqui é um boné truque com fecha de regulagem e snipe back então é um boné tamanho único tá tamanho único para adultos e adolescentes a redinha tem um detalhe que eu tenho que explicar e mostrar pra vocês que a redinha é uma redinha bem firme de primeira linha né porque o boné de primeira linha eles fazem com a qualidade sempre superior a todos os outros né a qualidade de por essa primeira linha tanto a redinha quando tecido a aba costura costura sempre perfeita como vocês podem ver aqui ó certinho retinho aí mais um detalhe esse tecido aqui é um poliéster bem grosso né também de excelente qualidade eu falei em outros vídeos mostrei inclusive eu passar a unha só pra vocês sentir ou ouvir o barulho sentiu porque ele é grosso é de muito bom esse tecido aqui é de excelente qualidade é um poliéster forte né bem resistente e então como eu disse é boné aberto com fecho de regulagem snipe back e o fecho de regulagem snipe back é de primeira linha de excelente qualidade né porque o é bom né de primeira linha eles fazem colocam antes um fecho de regulagem de primeira né é um fecho de regulagem a espessura grossa ele bem feitinho e inclusive o principal ele é feliz prende bem segura bem esse fecho de regulagem snipe back porque tem até para abrir é difícil ó olha os cliques tá vendo por que que faz esse barulho clique porque tem umas garrinhas aqui nesses pinos tem umas garrinhas igual como se fosse um cabeça do prego aí você aí quando você aprende aqui ele fica bem bem seguro fica bem preso entendeu aí não escapa não for não solta fácil né e por ser a espessura ser grossa ele também é mais resistente dura mais né tem a durabilidade durabilidade maior também né esse fecho de regulagem snipe back então a boné de primeira linha assim bem feito né qualidade excelente e na parte interna dele vem todo escrito autêntica rets nas divisões dos gomos né esse tecido que divide os gomos e escrito autêntica rets somente na parte interna que vem escrito autêntica rets na parte externa não não tem nada escrito aqui somente aqui o símbolo da imcd e o bordado da imcd aqui do lado o adesivo você pode tirar né então é e tem duas etiquetas esse boné tem duas etiquetas do fabricante é o aqui o favor a etiqueta do autêntica rets escrito autêntica rets e outra etiqueta com a composição do boné na parte front frontal escrita que é importado e distribuído por autêntica rets indústria brasileira 95% poliéster que é a composição do tecido né 95% poliéster e 5% algodão e tamanho único assim como já falei muitos bomboneses que eu gravo sempre mostro falo ele vem escrito tamanho único porque tem fecho de regulagem snipe back então serve para tamanho de maioria das tamanhos de cabeça de adultos e adolescentes na circunferência né é só ajustar aqui no fecho de regulagem snipe back então eu agradeço as pessoas que estão assistindo meus vídeos comentando dando like se inscrevendo e dando like também né e compartilhando também meus vídeos é isso aí é um boné aí mcd de primeira linha de muito bonito de excelente qualidade e tem pessoas que gostam de usar boné assim somente com um símbolo né só um símbolo na frente ficou bem bonito esse boné aqui está bem bonito e mais uma vez por favor se inscreva no meu canal aí para dar uma força no meu canal e compartilhe meus vídeos com os amigos aí os meus amigos os vizinhos os primos os humanos então é isso aí valeu obrigado e fui